Montando minha árvore, check! Fala seus lindos, eu sou William Mascavo, estamos começando mais o Waver Room E no vídeo de hoje nós vamos estar num formato bem diferente Esse formato vlog que eu vou estrear aqui o meu 4K, meu celular novo E a gente vai o que? Montar a árvore de natal juntos E vamos ter dois participantes que vai ajudar a gente nessa empreitada Gente, eu vou mostrar pra vocês os meus ajudantes de natal Então esse aqui é o Jorge e o Babies ali, né? E aqui temos o que? Uma árvore de natal, que é a nossa árvore Vamos por ela aqui E aqui as caixas com os nossos enfeites, bolinhas Abre aqui, João Merry Christmas, Ashley E aqui tem uns pratinhos que quando eu fizer uma série de natal Que vai ser o caso desse ano E mais enfeites E é isso, Brasil, vamos começar a montar essa árvore O prêmio natal é a magia natalina reinar aqui nessa residência, ó Merry Christmas Temos um capricorniano metódico, então vamos deixar ele primeiro Fazer as primeiras partes mais complexas Pra parte que é criativa ficar por conta muito de gente Já abrimos os primeiros tapas, colocamos ali a coisa da árvore Honey, o que faremos agora? E essas são minhas renas de natal A Bucudinha e a Bucudona Deixa eu pôr a toca da Bucudona E olha só Nós estamos quase na etapa final, gente Agora eu foto só aquele topinho da árvore Que eu vou colocar, Jorge Cadê o topo? William, faça a zona de colocar o topinho no final Estamos finalizando já a montagem Só vai faltar agora os enfeites O segredo pra essa árvore, gente A gente vai abrindo assim, ó E bate E é rápido De três é mais rápido, não é Will É, e de quatro... mais ainda É mais gostoso Tu gosta ou não gosta? Aqui é um quarto Quer convidar um quarto pra vocês hoje Só vem Já estamos aqui, né? Tá pra pisca-pisca E o Jorge aí Eu estou aqui bem pleno Tomando meu café Na hora de encaixar as bolinhas Eu entro na jogada Sou desse É a hora que eu vou entrar na jogada, gente Porque a minha parte favorita Que é emperequetar essa árvore Vamos emperequetar ela, né? Só agora, né, Rosinha? Se inscreve no canal, dá like, curte e compartilha com todos os amigos E ativa o... sininho Ai, que gracinha A bola grande ou a bola pequena? Eu gosto da bola pequena Vermelha e brilhosa Ai, que gostoso Falei bem Eu gosto da bola grande e dourada Balança bastante Agora bate de confusa com as duas na minha mão É assim que eu gosto das bolas Gente, a verdade é que esse lado aqui vai ficar com mais coisas Esse lado de cá E aqui vai ficar um pouco menos Porque vai ficar encostado na parede, né? E nós não temos enfeite para ela ser uma árvore 100% Coloca a estrela então, honey Vamos ver E é isso, gente Essa foi a nossa árvore Tá pronto o sorvetinho É E ficou incrível o nosso sorvetinho Isso é tudo pessoal É tudo pessoal É tudo pra pensar Isso é tudo pessoal É muito Baghdad Isso é tudo pessoal Você tá epiduando Sim O Berry Tingo, 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 tingo.